A-a-a... Dá atenção especial, mulher. Essa, você tem que tá surtada no pico da Frozen usando aquele lança pra ficar mech. A mulher se amarra. Aê, e em brasa, mulher. Atura ou surta, Frozen, caralho. Tô cheio de tesão no pau, louco pra ver tu gemer. Tô cheio de tesão no pau, louco pra ver tu gemer. Tá doendo, deixa doer Tá doendo, deixa doer Tá ardendo, deixa arder Tá doendo, deixa doer O GW tá lançando E sei que ela tá carente Ela tá com a xalequinha Delicadamente Abre as pernas na piroca Delicadamente Vai, pode cabuceta Até meu pau ficar dormindo Ela tá com a xalequinha Delicadamente Vai, tá com a xalequinha Delicadamente Abre as pernas na piroca Delicadamente Vai Didi Staley Banda pra ela Dá atenção especial Mulher Essa Você tem que tá surtada No pico da froze Usando aquele lança Pra ficar mec A mulher se amarra Ae Embrosa, mulher Atura ou surta a froze Tô cheia de tesão Tô cheia de tesão no pau Louco pra ver tu gemer Tô cheia de tesão no pau Louco pra ver tu gemer Tá doendo, deixa doer Tá ardendo, deixa arder Tá doendo, deixa doer Tá ardendo Tá ardendo Tá ardendo Deixa arder Tá doendo Deixa doer, tá ardendo Deixa arder, tá doendo Deixa doer, tá ardendo Deixa arder, tá doendo Deixa doer O GW tá lançando e sei que ela tá carente Ela tá com a xalequinha Delicadamente Abra as pernas na piroca Delicadamente Vai, pode cabuceta Tá meu pau ficando a mente Ela tá com a xalequinha Delicadamente Vai, tá com a xalequinha Chaca, 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 chalequinha Delicadamente Abra as pernas na piroca Delicadamente Vai